A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, Sr. Presidente O Píncio da Leste Número 14 Número 14 Número 18 Deputado do Sr. Pedro Carlos Pérez Siqueira da Silva Sr. Presidente Cumprimentando o povo Realmente comunico aqui A Dra. Roberta Ramos Advogada e Professor da Unidade Cândido Mendes Deseja que esta palestra Para a Academia do Direito Acerca de problemas Relacionados com a Segurança Pública Isto exposto Sr. Presidente A V. Exª Se existe a possibilidade Que o referido evento Seja realizado No plenário desta Câmara Municipal Às 18 horas O dia bem seja Março do Corrente Anjo Aficialmente Márcia Rocha Deputada Estadual Ofício Número 03 Atenção O Presidente A V. Exª A Rola 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 Presidente. A gente pode fazer isso para a disposição do senhor gerador e do cadente da presidência. Projeto da lei complementar número 4, 1º de fevereiro de 2018, posterga os valores previstos para o quinto, o artigo 26 e nos anexos 4 e 5 da lei complementar número 113, 19 de abril de 2016 e da outra as providências. A Câmara Municipal de Ararosa, a prova e o preto. E pretende funcionar a seguinte lei complementar, artigo 1º dos valores previstos para o quinto, artigo 26 e nos anexos 4 e 5 da lei complementar número 113, 19 de abril de 2016, ficou uma eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros para 1º de janeiro de 2019. Artigo 2º, tendo em vista o discurso com o artigo 1º da presente lei complementar, os valores financeiros a ser aplicados serão os constantes na lei complementar número 65, que é 23 de junho de 2010. artigo 3º, artigo 3º, esta lei complementar é a primeira data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do 1º de janeiro de 2018. Sala de sessões, 1º de fevereiro de 2018, assinado pela mesa diretor. Projeto de lei complementar número 4 será encaminhado para as condições que é na boa desta casa. Temos, Sr. Presidente, ressuscitar, no exército do nome do vereador, Nelson Luiz, que é a boa porta. Obrigado. Projeto de lei número 5, de 21 de fevereiro de 2018, incluindo o carregado comercial, o dia do portógrafo e da fotografia no município de Araduama e da outras providências, a quebra da espalhada de Araduama e a senhora prefeita, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fique instituído no carregado comercial do município de Araduama, no dia do portógrafo e da fotografia, a ser memorada normalmente no dia 19 de agosto. Artigo 2º, para a comemoração do dia do portógrafo e da fotografia, o poder executivo, por seus órgãos competentes, deverá articular-se com as entidades, representativas da categoria profissional, bem assim como associações de portógrafos amadores, visando a promoção das atividades, comemorativas da data, que deverão ser extensivas ao público em geral. Artigo 3º, os eventos comemorativos deverão ser definidos em conjunto com representantes do poder executivo e das entidades e associações, devendo constar, obrigatoriamente, a realização de exposições de fotografias, especialmente em Araduama, como tema. Artigo 4º, o poder executivo por cooperar com a ampla divulgação das atividades programadas, podendo buscar a colaboração da iniciativa firmada para a realização dos eventos. Artigo 5º, essa lei não tem vigor na parte de sua publicação, revogar as discussões e contrário. Saia as sessões, 21 de fevereiro de 2018, Nelson Luiz Siqueira Barbosa, vereador Nelson Wilson. O projeto de lei de 2005 será encariado para as condições permanentes da casa. No dia 6, 19 de fevereiro de 2018, crie o programa Popô e Popó sabem tudo no município de Araduama e da outras providências. A Câmara não espalhou a prova e a senhora pretende a sancionar a seguinte lei. Artigo 1º, Fique criado no Círculo de Araduama na forma estabelecida. Esta lei, o programa Popô e Popó saibam tudo com o objetivo de desenvolver atividades educacionais, culturais e sociais destinadas às crianças e adolescentes matrimulados na rede municipal de ensino para o único para os fins desta lei e dos pedidos Taduco e dos Reis Federal nº 10.000 740, em 1º de fevereiro de 2003, é considerável nossa pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º, O programa Popô e Popó é acessível a homens e mulheres com mais de 60 anos de idade, inscritos e inscritos e selecionados pelo poder executivo municipal. Artigo 4º, A seleção para igreja do programa Popô e Popó saibam tudo, deverá considerar, principalmente, 1º a importância das experiências profissionais e especiais dos idosos escritos. Artigo 5º, a indicação sempre que possível dos patos que comprovem o descrito do inciso 1 do presente artigo. Artigo 5º, a declaração de querer da pessoa idosa em exercer sua participação no programa Popô e Popó sabem tudo. Artigo 5º, a participação no programa Popô e Popó sabem tudo será realizada pelos idosos devidamente selecionados. Artigo 5º, artigo 6º, são diretrizes do programa Popô e Popó sabem tudo. 1º, promover a valorização do idoso e ampliar seu convívio social. 2º, promover a integração das crianças e adolescentes com os idosos e incluídos gerar um maior senso de respeito e consideração para um cidadão desta faixa etária. Artigo 7º, os idosos e selecionados desde que tenham participação no programa Popô e Popó sabem tudo, o período não inferior a 12 meses, contínuos ou não, receberão ao final de cada ano um depósito de agradecimento à comunidade agroalhense conferido pela Câmara Municipal de Vereadores de Maraguama. Artigo 8º, conforme os critérios de convivência e oportunidade, poderão ser firmados convílios e parcerias com instituições públicas e privadas, a fim de promover o apoio financeiro e o aprimoramento técnico das atividades a serem desenvolvidas. Artigo 9º, essa venda vai me conegar pela sua publicação, revogar as posições e contrário. Salve, sessões. Enorme, caminheiro de 2018. Nelson Luiz, que é a Lamposa. Vereador, Nelson Luiz. Projeto de Lei nº 06, será calhado pelas condições permanentes desta casa. Projeto de Lei nº 07, de 21 de dezembro de 2018, instituiu-se semana municipal de concentração sobre a fibromialgia do município de Erdoganá e das outras providências. A Câmara Escolhada não prova e a Senhora Prefeita sanciona o seguinte lei. Artigo 1º, de típica semana de concentração sobre a fibromialgia a ser celebrada atualmente na terceira semana do mês de maio. Artigo 2º, a semana de que trata esta lei e tem como objetivo 1, rebater assuntos relacionados à fibromialgia. Artigo 2º, promover a provada de experiência e informações sobre o assunto entre profissionais, pacientes e sociedade em geral. Artigo 3º, abri espaço para profissionais ligados à área de saúde apresentarem novos estudos e pesquisas sobre a fibromialgia. Artigo 3º, artigo 3º, essa lei que trabalha me guardando a sua publicação, e eu vou garantir as suas e contrário. Salas e sessões, 21 de fevereiro de 2018, Nelson Luiz Siqueira da Força, vereador Nelsinho do Som. Projeto de lei, de número 07, será encaminhado para a Constituição de Previdência de Casa. Projeto de lei, número 8, de 28 de fevereiro de 2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de passageiros de táxi no município de Arnaldo e da Outras Providências. Acabando espalhando a prova, a senhora refeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica obrigatório ao autorista do veículo solicitar a identificação dos usuários de táxi no município de Arnaldo e da Outras Providências. Artigo 2º, quando se elevar, artigo 2º, a identificação dos usuários será feita através de documentos que contêm a foto, prevalecendo a carteira de identidade. Artigo 3º, fica o autorista aposado para informar o destino, aceita a identificação dos usuários, a vencer os usuários, o autorista aposado para informar o próprio grupo de Arnaldo e da Outras Providências. Artigo 4º, o saciço de pedrão dos comunizados e você, o ensaio no vidro do veículo sobre a determinação do presente lei. Artigo 5º, esta vez, a lei ficou notada na sua publicação. Artigo 5º, saiba, sensores de um dever, de 2018, Nelson Luiz Cintira Bagosa, vereador, commentsenizon. Artigo 5º, o sábio 8º, a lei cânceruladora da Cade. Recremento 3º, receita a empresa Águaça Antiga Forteira-Tor Star, uma historia na lua Jean Mar Frederick Silva Sampaio. temos uma referência na casa número 1 no barco do Ponteiro esclarecendo que a citada liga a mão de rua Oeste barbosa no citado barco os moradores reclamam que só cai a água 3 dias da semana das 22 horas às 6 horas da manhã reclamam cansando causando um grande transformador nas 4 horas da localidade em Atreço sala de sessões 22 de fevereiro 2018 José Antônio Marroza Guilherme Batista vereador José Antônio requerimento de número 03 coloca a discussão então até a discussão coloca a votação do senhor pedido de diálogo até a discussão aprovado com a discussão após seguidos formalidades reais com a diretora propomos que seja consignada a conção de congratulação a senhora Marcia Ponteiro Pontão e a passagem do seu aniversário dia 16 de fevereiro sala de sessões 22 de fevereiro 2018 Valmir de Oliveira Ponteiro vereador amigo Valmir como são não há tanta discussão coloca a votação senhora vereadora que é a votação para lá vai para a votação comigo naquele tempo gostaria de verificar o estado a mês para se encontrar e ver se é justificativo correto obrigado senhor presidente do seu aniversário A justificativa é justíssima da homenagem à senhora Márcia Gomes de Oliveira Balcão e da passagem dos seus aniversários de 6º de fevereiro. É uma honra para nós podermos homenageá-la neste dia tão especial. Parabéns sua conduta e competência nos servos de inspiração. Parabéns-nos também por exercer com maestria a sua profissão, demonstrando sempre em seus atos o amor, o respeito e a dedicação para o próximo. Continuem com busca da excelência. Deus te abençoe. Desta forma é de inteira justiça que esta Casa de Leis ele quer manifestar seu reconhecimento público a esta competente profissional. Salve Sessões, 22 de fevereiro de 2018, com Vítor Oliveira Belchior, vereador Amir do Mundo. Com a atitude de votação, senhora vereadora, de que aprovado, a aprovada, a aprovada, a aprovada, a aprovada. Estáthatua na Casa de Leis que seja na duração de após ao amigo, o senhor Sérgio Luiz Dutra Siciliano. E dos ótimos trabalhos prestáveis no estado, como pastor presidente da comunidade façana do op Almag mélis novos, headulator do projeto de finança de limites em meio estilo município. Justificativa, justifica-se a homenagem de se tratar com pessoas extremamente capacitadas, eficientes e que conduzem um projeto social de ser uma importância e uma mobilidade. E falando do seu cuidado enorme com aqueles que necessitam e precisam que ajudem a um consul e um consul espiritual. Enquanto ao pago e até mesmo à proteção do povo, como já disse, o trabalho do pastorado é visto como ministério. Trata-se de um cerdo que preside de um pai que cuida de um mestre que domina ou de um intermédio que trata. Resumindo, o pastor é aquele que dá a vida pelo rebanho e que fica pelo poder de Deus. Parabéns! E ainda mais sucesso, que seu caminho seja grandioso e abençoado. Para as sessões de 20 de fevereiro de 2018, Carlos Alberto Segreta Silva, vereador, o senhor. Coloco a presença de moção e a discussão. Não, é discussão, coloco em rodação. Os senhores vereadores que adoram e permanecem a discussão. Aprovado, todos os presentes. Discussão de congratulações. Volta da vinheta, que nos põe o requecimento de terra nesta luta da Casa de Leis. Requecimento da vinheta, enviando. Aossobio do Canário que sejam os senhores anunçando com regulações ao voto da luta do domínio internacional, que completará 113 anos de reputação no próximo dia 23 de fevereiro. Dia em que se comemora o dia do outro ano. Saem sessões 22 de fevereiro de 2020. Pela Lama, judia, setor. Pela Lama, filiatura. Com certeza. Justificativa. A referida homenagem é em reconhecimento aos consideráveis serviços necessários, ao mau trabalho desenvolvido pelos votar e não, pessoas que se domam ao máximo na busca por um mundo melhor e mais justo para a força. Apresento-se em homenagem a todos os reconhecimentos desta Carta Legislativa, em valorizar o entendimento e dedicação de todos os membros desta instituição. Parabéns a todos os membros desta conceitual e respeitada organização. Saem sessões 22 de fevereiro de 2018. Valéria Pesquina Trabalho Federal, vereadora e professora Valéria. Coloco a presença de concessão em discussão. Não a presença de concessão, coloco em votação, senhor vereador, que a planagem permaneça constante. Aprovado. Concessão, amigual, gravações. Requeir a vila da pós-comprisionalidade regimentais e seja postada em moção de congratulações ao professor e poeta Ricardo Luiz Aguliano da Silva. Pela passagem do seu aniversário no dia 8 de fevereiro, no corrente ano, como também pelos relevantes serviços de Estado, a comunidade era comente, em especial na área da educação, onde atuou como maestria. Justificativa. Justifica-se a presença de provocação em paz que homenagearam o poeta e professor Ricardo Adriano, como é mais conhecido, como é mais este momento, como é orando em sua vida, o que nos faz com grandeza, tocar com o março e geram, a ordem de luta, de trabalho, amigo de todos. Professor Ricardo Adriano, um dos mais conceituados em Arrona, sempre se destacou pela competência, dedicação e comprometimento. Também foi o secretário de Educação e Cultura no município, onde escreveu uma história contada no trabalho ético e ao longo pela educação. No campo literário, já produziu várias obras e apresenta os saraus de poesia em nossa marca de Arrona, membro da companhia do Alencio de Letras, titular da cadeira do meu centro, reconhecendo sua importância e seus trabalhos de relevância e realizando o dia a dia, restando os nossos capaços, na esperança de que esse exemplo se multiplique com o público, com o plano da Câmara de Escola de Arrona, o signo em moção, a ordem do professor Gué, Ricardo Luiz Adriano da Silva, que ficará para sempre registrados nos anais da Cáus, da Sala de Sessões, e do Zé Lávio, vereador Zé Lávio, vereador Zé Lávio, José Lávio, José Lávio, José Lávio, vereador Batista, vereador José Antônio, Nelson Luiz, Siqueira Batosa, vereador Nelson Alisson. Vou colocar em votação, porque essa noção já foi vinda anteriormente, e acabada, é apenas a publicidade, porque o homenageado se encontra ele na área. Parabéns. Indicação número 71, Indicação número 73, Sassi trage-se na Atenção, o sexto Brasco Curso da Rua Mel, Luka lá no São São Paulo, Parque Matarônia, Sala de Sessões, e do 1º de Dússio, e do 1º de Dússio, Nelson Luiz, Esqueira Batosa, do 1º de Dússio, verseiro. Indicação número 72, o Sessões, e do 1º de Dússio, diretor Batista, Flamengo, do 1º de Dússio, 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 em Guará doce, no bairro Lenafield, SALE, SEU SÓI, JÁ DE UN темillegro, 181. H jobs de palmas, patrolamiento da lua, huelto, SALE, SEU, JÁ DE UN темillegro, Perfeito. 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 Saúde, sessões, entre 2 de dezembro de 2018. Nelson Escraval, gerador do Doutor, senhor do Sol, referido. Indicação para a gestão, rendição para o departamento da cidade de 2017. A cidade de 2017 será previsto em escola de Ribeira Bela. Em terceiro, vamos secretar em escola de transporte para que sejam criados, para que pedaços em frente ao Gacelas, na bendita, na linda e na de São Paulo. Saúde, sessões, entre 2 de dezembro de 2018. A Líndia Martins, gerador do Doutor, a Líndia Eman. Referido. Indicação número número 3, solicita o retorno do trajeto no final da rede de ônibus, equipe 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 13, 14, 13, 17, as entidades que não saiam fazer as questões do trajeto no final da rede de ônibus, São Vento, Praia do Aspício, bem como a regrasão das bandas nas pracinhas situadas em trocamento das ruas Barbala Machado, Amaro, Cavalmante e Estrada São Vento. São Sessórios de 2 de fevereiro de 2018, José Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista, Amaro, Cavalmante e Estrada São Vento, Amaro, Cavalmante e Estrada São Vento, Amaro, Cavalmante e Estrada São Vento. São Sessórios de 2 de fevereiro de 2018, José Alonso do Ribeiro Batista, André 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 Alonso do Ribeiro Batista e Estrada São Vento. São Sessórios de 2 de fevereiro de 2018, José Alonso do Ribeiro Batista, André 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 Alonso do Ribeiro Batista e Estrada São Vento. São Sessórios de 2 de fevereiro de 2018, André Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista e Estrada São Vento. São Sessórios de 2 de fevereiro de 2018, André Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista, André Alonso do Ribeiro Batista e Estrada São Vento. no bairro contínuo sulente. Saúde, sessões, 2 de fevereiro, 2018. Já ouviu, sessões, 22 de fevereiro, vereador, o doutor Buda. Perfeito. Indicação 9.1. Indicação 9.1, indicação 9.1, indicação 9.2, de treinagem, caminhada e roçada metrânica nos locais dos públicos, no bairro Arial. Saúde, sessões, 22 de fevereiro, 2018. Já ouviu, sessões, 2 de fevereiro, vereador, o doutor Buda. Perfeito. Indicação 9.2, indica o parlamento, e da lei de serviço, de treinagem, caminhada e roçada metrânica nos locais dos públicos, no bairro Arial. Saúde, sessões, 2 de fevereiro, 2018. José, sessões, 2 de fevereiro, vereador, o doutor Buda. Perfeito. Perfeito. Perfeito, sessões, vamos lá, mais matéria, e o doutor Buda, 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 e o doutor Buda. Bom, senhor presidente, boa noite, novos vereadores, todos aqui presentes, quero parabenizar os novos vereadores, e também os agraciais desta noite, quero me dirigir ao professor Adriano, que me surpreende, quatro mandatos aqui na casa, e quatro mandatos, o professor Adriano, sempre exercendo, está sempre trabalhando, independente de quem não, significa que ele é um super profissional, no nome seu, parabéns, quatro mandatos, o senhor está sempre exercendo duas pessoas, parabéns, e também em especial, para benizar minha amiga, Marça, isso é uma coisa massa, eu estou aqui, você está me lembrando, porque você faz parte desse contexto, nada justo, de dar essa moção, para você, porque temos que ser agrado, por tudo, nossa vida, muito obrigado, boa noite a todos. Continua, depois quero falar, a palavra, a palavra, e a doutora, para a doutora. Bom, professor presidente, novos edintes, queridos munícipes, é uma noite para mim, de muita felicidade, o professor Ricardo Luiz Adriano, faz parte da história da minha vida, eu fui aluno, na primeira turma, do professor Ricardo Luiz Adriano, desde que eu estivei, estevei muito, é um professor, que até hoje, me liga em educação, o professor Luiz Adriano Silva, professor do colégio Cal, enquanto professora de depor, e sempre, tortuou na sua vida, a ética, a moralidade, e a honestidade, que o Ricardo Adriano, é uma das pessoas mais curtas, inteligentes, e humildes, como pessoa, que é política. Ser amigo de Ricardo Adriano, poder estar aqui compartilhando, com o seu Antônio, com o Leocinho, a sua homenagem, com o seu adversário, é para mim, um momento de muita, mas muita sensibilidade, muita emoção, porque é uma das pessoas, que eu mais me sei saber, o meu grande amigo, o meu mestre, o companheiro sem palavras. Então, eu gostaria de agradecer, essa oportunidade, depois, a minha filha da Câmara, Ricardo, eu disse ao meu envolvido, é uma pessoa, que eu ouço, a vida pela educação, e pela cultura, desse município. Uma pessoa, que independente, de partes políticas, sempre foi um profissional, técnico, competente, e sempre exerceu, suas condições, sem misturar, as coisas. Então, ser amiga de Ricardo Adriano, é uma aluna de Ricardo Adriano, companheira de trabalho, para mim, é uma grande honra. Obrigada a vocês, por essa oportunidade. E hoje, também, é um momento muito especial, porque recebo aqui, os meus companheiros, do outro grupo. Hoje, eu digo, os otarianos, e ser otariano, é dar de si, sem ter ele para si. E é a filosofia, que eu sigo na minha vida, e que encontrei, neste clube, vários companheiros, que assim fazem. São pessoas, que dão o seu tempo, o seu trabalho, e que durante toda a sua vida, tiveram conduta ilibada, em função das suas profissões, das suas funções, que hoje, se dedicam nesse trabalho. Muitos deles, não estão aqui hoje, porque hoje, o Niterói, está tendo uma grande solenidade. Inclusive, a nossa querida presidente, a Judite, não está presente, que é a mãe do vereador, de Antônio, que é a votariana, presidente do clube hoje. Acredito que não esteja aqui, por conta dessas solenidades, que estão acontecendo em todo o país. O outro clube, é uma instituição internacional, que presta serviço, solidariedade, comunidade do mundo inteiro. No Brasil, eu sou responsável, pela intermedicação, da poliomirismo, nas campanhas de vacinação. Participamos de vários, de vários auxílios, nas instituições locais, o Marcio Francisco de Assis, a Fada, e outras instituições. Estivemos no Carnaval, como todo ano, o Roderick está presente, junto com outras instituições, na campanha, esqueci o nome, criança e segurança do Carnaval. Nós colocamos conferidos, e mais de 9 mil crianças, na praça. E eu quero até aproveitar, aqui no Seja, que eu não havia falado nada, sobre o Carnaval, na nossa cidade. Eu gostaria de dizer, que eu nunca, eu não tenho tempo em conhecer, nunca tive a oportunidade, de passar o Carnaval, e ir atrás. Eu sempre fiquei muito recolhida, viajava com o meu amigo, obrigada, para a gente descansar. Mas esse ano, eu fiquei para ajudar, na campanha do Rodericklube, porque a campanha, era junto com o Conselho de Segurança, e eu sou presidente da Conselho de Segurança na Câmara. Então, eu senti os outros, à noite, para lá, e eu me senti, no me assomento, dentro da séria, também na tranquilidade, naquela praça, a organização, e o clima familiar, me encontrei. Fiquei muito feliz, muito feliz, de ver o Carnaval, que estava rolando, aqui naquela praça. O Carnaval, puro. Você não via briga, você não via pessoas, se agarrando, você via as famílias, as crianças, as pessoas vendendo, com os seus alinhamentos, com os seus trekkers, e tudo, muito bacana mesmo. Parabeleza, a secretaria de turismo, que ele fala, o Rio também faz parte, estava lá todos os dias, o show, o mairinho, e nós, do Rodericklube, estávamos lá também, prestando o nosso serviço. Todas as quartas-feiras, nós nos reunimos, para discutir os problemas da cidade, agradecer as pessoas, e fazer nossas campanhas. Então, eu me sinto muito honrada, fazer parte do Rodericklube. Desde criança, eu sempre vinha pela instituição, com muita admiração, e nunca podia imaginar, que eu fosse ser convidada, a participar, e poder contribuir, junto com vocês, que são pessoas, que eu admiro tanto, e admiro a minha vida inteira. Então, eu gostaria de agradecer, a presença de vocês todos, pedir a Deus, que continue abençoando, e iluminando cada um de vocês, para que a gente possa continuar, a nossa obra, e dizer que pessoas, que fazem parte, Rodericklube, Lansk Club, outras instituições, maçonaria, são pessoas, que estão aí, envolvidas, buscando, através da organização, da sociedade civil, um país melhor. Todos nós, podemos contribuir. Não precisa ter carro, não precisa ser limpo a nada, você pode fazer a diferença, com sua candidatura. E o Roderick, é um exemplo dele, ser dar de si, sem querer para si. Muito obrigada, parabéns a vocês, boa noite. Boa noite, aqui é a palavra, a palavra, a palavra, o Santíssimo Presidente, com a diretora, de ministro, a palavra, a presença. Senhor Presidente, não poderia deixar de soltar, da palavra, é uma instituição, de uma pessoa, ser homenageada, hoje aqui, que fez parte, do meu caráter, da minha essência, do crescimento de vida. Ricardo, além de mestre educador, nas suas aulas, nas suas conversas, extra quadro, extra classe, sempre te levantando, sempre te auxiliando, na carreira, na vida. Era mais um mestre moral, do que um mestre, que didático, como se fosse, agradeço muito, por suas conversas, a gente que, na época, como adolescente, acha que é pronto para o mundo, quando, muitas das vezes, no colégio, a gente tem aquela questão, até lembra, quando a gente está aqui, de gremio, de política, de transporte, você sempre te auxiliando, você sempre nos dando o caminho, e sempre nos ensinando. Lembro, perfeitamente, da minha primeira edição, do Grêmio, eu lembro, né, do Colégio de Arual, quando surgiu o Grêmio, no Colégio de Arual, e eu fui o primeiro presidente lá, eu tenho certeza, absoluta, que você contribuiu muito. Você, né, o nosso amigo, Amir do Carvalho, que eram as duas pessoas, né, de casa política aqui fora, o vereador Amir do Carvalho, que foi o vereador da Sacaga, que, né, nos trazia, né, toda a majestria, de como fazer a campanha. Então, agradeço muito, né, pelos teus ensinamentos, tuas conversas, e este espaço. e, né, fala do Rotary, eu fui interaktionando, rotaraktionando, então, né, minha essência, ali no Rotary, né, são vocês, que passaram, pra mim, né, passei a minha adolescência, ali, servindo, e a filha do lado, da galera da galera, né, do mesmo do Rotary hoje, né, parece-se sem, sem ser cifre, né, então, isso já, já é, é, uma frase que o Rotary tem hoje, mas que o Rotary fez sempre, é, trouxe isso, leva isso pra gente, é, uma questão que eu acho que, o Rotary, dá pra você ir lá, com a manhã também, vou falar, é, é, hoje, com a brasileira, a gente que cura a casa de minha mãe, mas que, hoje, pensando aqui, rendo essa emoção de aplausos, hoje, sempre, 13 anos, é, levar de novo, é, porque eu fui o Rotary, eu fui o Rotary, eu fui o Rotary, eu fui o Rotary, e isso cresce muito com a adolescência, eu vejo, eu vejo, isso com o Boris, ótimo, não peço, né, já deixando aqui, mas vou lá, vou lá, tentar trazer esse Rotary, o Rotary, o Rotary, o Rotary, o nosso município, que é um crescimento, é, 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 só pra lembrar, que é um trabalho muito importante que eu vou ter que fazer agora, e muito, eu deixo de falar, que é o trabalho da companhia das cadeiras de rodas, cadeiras de rodas que vocês fazem todas as terças-feiras, no bazar, no clube, o clube na Casa da Amizade, né, as alunas da Casa da Amizade, elas funcionam as terças-feiras, mas, curou? Terça, as terças-feiras, e, ela fica aberta o dia todo, e com o dinheiro que elas ainda abrem, cabe no bazar, elas compram as cadeiras de rodas, que são doadas e emprestadas às pessoas que precisam, esse é mais um trabalho que esse, específico também do Rotary, para o melhor agora. É, hoje a fonte até evoluiu, que na minha época, vai entregar juntando latinha, levantando trampinha de latinha, para juntar, para o cobre, e deixar um prato na cadeira de rodas. Então, eu acho que, essa cesta tem que continuar, eu acho que a sugestão minha, pela minha, pela minha passagem, e pela defensa que eu tive. então, agradeço, presidente, obrigado por ter falado, e agradeço a, a massa, então, claramente, também, a sua reação. Obrigado, Continua, ainda, para que a palavra, para que o discurso, a palavra, que tu és continue sim, continue com essa humildade, Deus continue com essa na sua vida, dando força porque muitos ainda precisam dos teus conhecimentos abenço ao nome de Ricardo Adriano ao mestre Conquer a instituição Rotary Club, com certeza uma instituição muito respeitada dos velhos trabalhos prestados no Canadá, no Brasil, no mundo inteiro que continue com essa proposta e trazendo mais pessoas cada vez mais, fazendo o plano fazendo com que as pessoas possam entender o movimento do Rotary e possa cada vez mais pessoas estar aderindo a esse projeto que o Rotary Club sempre trouxe, que é ajudar as pessoas Deus continue a aviação do Rotary sem dúvida, não é uma instituição com muito respeito, tem o meu respeito e tem o respeito da cidade de Adalão por tudo o que tem feito por tudo o que faz e por tudo o que há de prazer parabéns Rotary Club parabéns Adão Márcio Deus abençoe a sua vida com a sua vida e Deus continue protegendo abençoando e sem dúvida nenhuma não tem o problema pelo menos a nova e a doidomia só tem o respeito de nova e a doidomia realmente é algo fantástico graças ao vereador que nós aqui respeitamos e sempre concedeu uma moção que tem prestado grande serviço a nossa cidade parabéns que Deus continue abençoando e sem dúvida nenhuma ao pastor Sérgio Luis Lourdes de Cilhano mistério óbvios novos que Deus continue abençoando o pastor sempre exposto o trabalho e o empenho do Senhor e não tenho dúvida nenhuma que Deus me trouxe a terra foi para que possa estar resgatando vidas e com certeza a função ao ofício do dom que Deus deu nesse pastorear é um privilégio e que Deus continua dando força e sabedoria com certeza muitas vidas precisam do Senhor e a proclamação do evangelho não pode parar e o que Deus responde a minha mensagem obrigado com a senhora continuem eu entendo a todos ao redor aos homenageados não atendo mais a terra experiente estes entendidos evidentais solicitados pelo secretário as informações na ordem muito bem se eu usei uma próxima matéria nova uma matéria nova um dia concedo a palavra para as explicações pessoais falaram com a palavra só o senhor o senhor o senhor vem aqui nesse momento fazer aqui a discussão a respeito da caminhar amarela tem tido tem tido em facebook em situações que estão sendo criadas para deleguerem mais para a nossa cidade. Tenho visto aí a postagem da prefeita, parabenizá-la, a trazer a atenção e disponibilizou já todos os postos, a própria Secretaria de Saúde, a Claudinha Maral, disponibilizou, já veio a público, para que não se venha trazer, venha lá na cidade, venha trazer o urbano para a cidade. A cidade está preparada, está disposta à exposição, já estamos em campanha, que fica amarela há muito tempo. Parabenizá-la, que eu perdi o Chiquinho, eu entendo a indicação e que, sem dúvida nenhuma, o fato do que ocorrer na cidade vai ficar só nesse espaço, porque a prefeita se preocupou, ninguém se preocupava com antecedência com relação à febre amarela no nosso município. Então, fica aqui, tá, a minha gratidão à prefeita, à Secretaria de Saúde, Claudio Amaral, pelo belo trabalho que tem feito na nossa cidade, e sem dúvida nenhuma, a Arábia vai ficar só naqueles passos que ocorreram ali no Papatela. Obrigado. Continua ainda, aqui há a palavra, a palavra é do Oliveira da Guarda. São Paulo, muito experten, muito caro soberto, só que eu deixo uma mensagem aqui, estou recebendo muita recolhação do nosso líder, que vai dar o seu exemplo, que vai dar o seu sentido, que vai dar o seu sentido, que vai ser envolvido. E o que foi todo mundo? Todo mundo, levava o nosso defeito. Então, vou pensar no nosso secretário de segurança, que o símbolo, o terreno de telecomunação, o terreno de 5³, não está funcionando, o pessoal está ligando, não está entendendo, mas tem um carinho. O pessoal está tendo muita reclamação em cima de eles. Tá bom, gente? Obrigado. Com certeza. Então, tendo em vista essas várias reclamações, os vereadores, eles podem fazer um ofício para que o mesmo venha aqui e explique o que está acontecendo com o telefone. Não é isso que acontece? Está tranquilo. Aí ele dá a explicação para a gente, mas vê o que está acontecendo. Inclusive, seria até importante, terem em vista ele ser secretário de uma pasta super importante no nosso município, terem em vista a situação caótica que o Brasil está vivenciando, seria importante que eles dessem até o que ele foi no particular dele. Não é isso? Seria até interessante. Então, faz todo o papel. Seria importante. Tá bom, senhor? Obrigado. Obrigado. E quero fazer um cantor, parabéns para ele também, pelo carnaval, parabéns, quanto é feito. E ser verdade, esse negócio é muito maravilhoso. Não se vai ter que atacar, mas não é isso mesmo. Com certeza. Com certeza. O vereador, eu tenho que fazer um garçom de ciência aqui, eu não tenho que entender, eu tenho que ver o que está trazendo essa prazer, essa dona aí, para poder a gente não ter problema. Deixa eu falar assim, atendeu, mas não pode ir. Entendeu? A gente tem que passar, não pode atender. A gente tem que passar pela Polícia Militar. A gente tem que passar pela Polícia Militar. A gente tem que passar toda a ocorrência pela Polícia Militar. Oncidad, vai funcionar. Quando ela funciona, mas não pode sair. Entendeu? Você posta isso. É, entendeu? Entendeu? Pede que vai funcionar. Ah, enfim. Não pode. Não pode sair. É a ordem que a gente tem que ter. Não pode, temos que passar tudo pela Polícia Militar. Entendeu? Entendeu? A gente vira. Continua então, já quero falar. A palavra. A palavra é a palavra. Não poderia deixar de dizer que o senhor é o presidente da Comissão de Segurança dessa casa. E a propósito das reuniões do Conselho Comunitar, nós teremos a próxima reunião em Morro Grande. Até o dia 5 de março em Morro Grande. Nós estamos vivendo hoje no país, historicamente, com respeito aqui, pedindo licença do meu mestre Ricardo Adriano, uma situação muito complicada. O estado do Rio, principalmente. O caos que se instala hoje e a necessidade da intervenção militar criando humanidades. As necessidades, os objetivos, os interesses é um tema muito difícil de discutir. Se o senhor coloca que eles estão proibidos de sair, essa posição é devido à intervenção ou ao caráter municipal? O senhor poderia? Pode ser, já. Não, né? Depois o senhor pede a parte e me explica. Porque eu estou fazendo um estudo e acompanhando toda a documentação que vem acontecendo da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Todos os comandos que você... Pode ser, agradeço. Eu estou passando para mim, que é ótimo para o secretário. Gente, porque ela não é para ter secretário, entendeu? Mas, infelizmente, cara, eu sou guarda, eu tenho um carinho muito grande do Eduardo. O Eduardo foi eleito, agradeço muito a eles e me sinto obrigada a eles. Não estou batendo na perfeita. Eu sou o governo. Mas, eu estou publicando o trabalho. Acorda? É, então, eu quero agradecer. Sou vereadora cidadã. É isso que eu sou. E eu vou amanhã procurar saber, porque, assim, vem o governo do trabalho das três forças. A proposição que tem sido feita com a intervenção é que as três forças do estado trabalham juntos, que é uma coisa que nós já conseguimos fazer aqui no município. E até coloquei aqui em um ano de acompanhamento. Nós vimos que conseguimos melhorar diante de todas as dificuldades. Sabemos que vamos ser tremendamente infectados com a situação do Rio de Janeiro, porque vai sobrar um bocado aqui para a gente de novo, né? Não. Apertou lá, eles vão vir para cá. É isso que eu estou falando, né? A criminalidade não vai ter como atuar, porque lá em cima a repressão vai ser muito grande. Muitos vão vir para cá, posteriormente. Muitas dessas profissões, elas vão atuar daqui para lá. Então, nós também vamos ter esse respiro. Mas vou tentar, logo o vereador, saber até pela minha posição. Eu preciso buscar isso para informar. Na próxima sessão, com certeza, eu vou tentar fazer uma resposta para a gente. Até porque conheço várias pessoas que ligaram e foram atendidas não nesse período que o senhor está colocando, da saída do atendimento. Nós estamos precisando. É uma necessidade. Obrigada. Ainda continuamos o que há de falar. Não, 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 não Obrigado.